Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo, tô aqui me preparando para gravar, né? Já preparando o fogo, acendendo o fogo, para fritar banho aí no fogão de lenha, tudo aí mostrando passo a passo para vocês. Então vamos lá? Pessoal, a quantidade de banho que nós usamos para esse vídeo foi de aproximadamente 40 quilos. Nós compramos metade de um porco, o porco pesou quase 130 quilos e nós compramos só metade, que foi 64 quilos e pouco. E desses 64 quilos, quase 40 foi de banho. Então por isso que a nossa banha rendeu muito. Mas você pode comprar a quantidade que você desejar, tá bom? Você encontra a banha em açougues, grandes supermercados, principalmente em capitais, né? E você pode pedir para moer no moedor de carne do açougue ou você pode picar em casa mesmo com a faca. Você corta bem fininho, que quanto mais fino, mais vai render a sua banha. Quanto mais grosso, menos rende, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou deixar as imagens de manta de banho que você encontra em supermercado para vocês verem. Olha o tamanho do tacho. E eu vou deixar as imagens de manta de banho que você encontra em supermercado. Olha como anda rápido para fritar. Fazendo também aqui a carninha do porco, esperando fritar um pouco para colocar esse lado. Agora acabou, gente. Olha só a quantidade. Voltamos daqui mais um pouco, quando já estiver mais adiantado o processo de fritura. Olha só, está fervendo, mas ainda está bem longe de ficar frio. Música 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 Pessoal, vou pegar uma colher maior para não queimar minha mão. Música Olha só esta. Música 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 Vou usar esta aqui agora. Música Esse preparo de fritura da própria banha é uma tradição de família. Música A gente sempre criou porco em casa, né? Música 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 eram vivos, a gente criava os poucos aí do consumo e fazia todo esse processo. E eu continuo, né? Porque eu gosto dessa tradição e acho mais saudável a banha. Então, por isso que eu sigo essa tradição, para dar minha própria banha. Olha que beleza! Gente, quero passar para vocês uma dica de como saber o momento de tirar a banha do fogo, né? Saber quando já está frito, quando já secou toda a água. Então, vamos lá para o teste. Agora que eu sei que ela está bem crua ainda e no momento certo nós vamos tornar a fazer o teste. O que você vai fazer? Vai pegar com uma colher, você vai pegar um pouquinho da banha e jogar no fogo. E você vai ver a diferença quando ela está frita e quando não está. Agora eu sei que ela não está frita. Eu vou fazer para você ver a diferença. Você viu que ela faz um chiado e acende o fogo? Olha só! De novo! Gente, nossa manteiga já está quase boa. Ela foi moída, o toicinho, em vez de cortar, é mais assim, mais difícil de dar o ponto, porque os torresmo eles não coram. Então, aqui tem que ser mesmo na base da experiência. Eu já fiz aquele teste que ajuda bastante, mas mesmo assim conta muito com a experiência. Então, já estou parando de estalar. Já vou preparar a vasilha, onde eu vou escorrer a banha. Pessoal, como a manteiga já está quase no ponto, já vou preparar a vasilha que eu vou escorrer. Eu vou escorrer nesse tambor, que é muita manteiga. Ele pega 60 litros. Eu vou escorrer nele e quando tiver frio, que eu vou passar para as lápis. Então, vou te mostrar aí, vou colocar um pano para coar, para ficar bem coadinha. Depois, vou colocar a peneira. Então, esteja aí acompanhando. Nosso tambor já está limpo e bem seco. Para confirmar que ainda está bem seco, passei mais um pano. Agora, vamos lá para o preparo. Vamos lá para o preparo. Essa peneira aqui, ela é utilizada só na cozinha também. Agora, tudo pronto para escorrer a manteiga. Bom, pessoal, a nossa banha já ficou no ponto. Agora, vamos começar a chiar. Ela já parou de chiar, então é sinal que ela já está bem fequinha, bem escorridinha. Com bastante segurança, né? Uma panela boa para você ir tirando, porque é muito perigoso acertar. E aí 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 Bom, pessoal, agora que ficou bem menos, eu vou ter que descer o tacho do fogo. Eu vou dar uma pausa aqui. E aí 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 nos acompanhando, então tchau, até o próximo vídeo, fiquem com Deus